Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, hashtag Força Davi Luiz, Gustavo Henrique, pode voltar ao Mengão? Vitor Hugo, de saída, mas já Flamengo perde dois jogadores, Rossi e Rodrigues. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera, se você é apaixonado de verdade pelo Mengão e quer saber de todas as notícias em tempo real, está na hora de você baixar o OneFootball. O OneFootball é o único aplicativo maior e melhor do mundo que coloca todas as notícias do Flamengo na palma da sua mão. Com o OneFootball você também vê os melhores lances dos jogos do Campeonato Brasileiro e melhor qualidade de imagem e som. O OneFootball é o maior aplicativo de futebol do planeta e aí no Brasil você vê aí os jogos do Bayern de Munique pela Bundesliga diretamente da palma da sua mão. Aqui em Portugal, por exemplo, você conseguiu ver com exclusividade ontem o jogo entre São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil. Se você está na Europa, baixe o OneFootball porque você consegue ver todos os jogos da Copa do Brasil ao vivo com imagem e som. Ah, para baixar o OneFootball, pegue agora o seu celular, vá no link da descrição desse vídeo, clique lá e baixe nesse exato momento para que você não perca aí as melhores notícias sobre o Mengão. OneFootball é patrocinador do canal Flamenguista em Portugal, alguma dessas notícias eu trouxe do OneFootball. Vamos lá, galera, temos que comemorar bastante a vitória de ontem, uma vitória histórica do Flamengo, 3x1 no Morumbi, mas o melhor do jogo foi São Judas Tadeu. O melhor, um excelente resultado, porém o pior jogo, disparado o pior jogo da era do Orival Júnior. Flamengo, meus amigos, a grande verdade é que foi dominado pelo São Paulo e aqui, como analista, a gente tem que ser muito realista e pouco clubista. O São Paulo teve mais posse de bola no segundo tempo, então, um verdadeiro vareio, 65% de posse de bola, foram 17 finalizações do São Paulo, ao todo, 26 finalizações do São Paulo. Só que um dos grandes defeitos do Flamengo acabou sendo corrigido ontem, o Flamengo foi efetivo. O Flamengo, no jogo todo, chutou só sete bolas ao gol, uma coisa totalmente anormal. Geralmente, esses números são ao contrário, o Flamengo que finaliza muito e o adversário quase não finaliza no gol do Flamengo. Só que foi tudo ao contrário, mas o resultado se manteve padrão. Ontem, a gente conseguiu marcar os gols necessários e não tomar uma grande atuação do goleiro Santos e uma grande atuação da nossa linha defensiva. Davi Luiz, enquanto esteve em campo, foi um monstro. Léo Pereira, nem se fala. Filipe Luiz, para mim, um dos melhores do jogo, o melhor do jogo. A linha defensiva, pela primeira vez, pela primeira vez, na era Dorival, a linha defensiva do Flamengo foi muito exposta. E o Dorival tem que corrigir isso. Ontem, na entrevista coletiva, ele foi muito sincero também, enaltecendo, obviamente, a vitória do Flamengo, a eficiência e a eficácia dos nossos atacantes fazendo gol. Aliás, o Gabigol perdeu outro gol incrível também, poderia ter sido quatro. Mas a grande verdade é que o São Paulo dominou o jogo. O São Paulo conseguiu usar muito bem as laterais do campo, imprensou o Flamengo e a gente passou, pela primeira vez, dificuldades. Dorival, está na hora de você consertar isso. Pode ser que na próxima a gente não dê tanta sorte. Ah, o Flamengo está classificado? Tem muita vantagem, muita vantagem mesmo. Mas, se o Flamengo jogar um outro jogo, se um outro confronto, Flamengo e São Paulo tiverem essas características no Maracanã, o Flamengo corre o risco, sim, de não se classificar. Por quê? Porque foi uma coisa incomum. Geralmente, quem tem mais chances de gol e quem tem um domínio, como foi o de São Paulo, acaba vencendo. Que o Dorival consiga corrigir rapidamente isso. Já para o jogo contra o Vélez. Se o técnico do Vélez, se o cacique Medina viu, pode ser que traga problemas para o Flamengo. Lá na Argentina, talvez o Rogério tenha encaixado ali uma forma de jogar contra o Flamengo. Esse Flamengo que joga aí no esquema 4-3-1-2, né? E com as laterais realmente ali um pouco mais expostas. E ontem, meus amigos, e ontem de novo. São Judas Tadeu, Deus está do nosso lado. A gente conseguiu uma vitória. E uma vitória até com um placar bem elástico, pelo que foi o jogo, 3x1. Cebolinha entrou no final e mandou aquele chutaço ali e fez o gol. Aliás, até a notícia aqui, é a notícia aqui em Portugal, né? Em função do Cebolinha ter sido jogador do Benfica, o jogo de Zé Everton estreou-se a marcar pelo Flamengo em grande estilo. Antigo jogador do Benfica recebeu a bola na zona frontal e rematou para um golo que ajudou a derrotar o São Paulo por 1x3 na primeira mão das meias finais da Copa do Brasil. Então, eles sempre fazem menção aqui ao Cebolinha, né? Como é que ele está no Flamengo. E ontem, o Cebolinha fez o seu debut aí em relação a gol, meus amigos. Mas a grande verdade é que o Flamengo colocou o Cebolinha ali justamente para tentar segurar o ímpeto do São Paulo e o gol saiu ali numa falha, o gol do São Paulo saiu numa falha na marcação do Cebolinha. Ele, teoricamente, deixou o Nestor livre ali, ele acompanhava o Nestor, para dobrar em cima do Felipe Luiz e justamente naquele espaço ali o São Paulo fez o gol. Teve outras chances de gol, né? Mas, de novo, o resultado é para a gente comemorar muito, 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 muito mesmo porque a grande verdade é que ontem o nosso adversário foi melhor e a gente tem que admitir isso, não tem como não dizer. Meus amigos, é uma preocupação essa correção aí do Dorival para os próximos jogos, mas a gente conseguiu, infelizmente, uma preocupação ainda maior. E essa preocupação já está aqui na Europa. Davi Luiz suspeita de hepatite viral e foi expulso na semifinal, expulso, foi tirado na semifinal da Copa do Brasil do Flamengo após sofrer extremo cansaço. Davi Luiz foi titular na semifinal da Copa do Brasil do Flamengo contra o São Paulo. Mas ele foi farsado a sair no intervalo depois de sofrer fadiga severa de um vírus. Relatos no Brasil dizem que o zagueiro tem suspeita de hepatite viral. Davi Luiz, de 35 anos, deve passar por mais exames, mas admitiu que tem um problema sério. Ele retornou ao Brasil setembro passado após duas temporadas no Arsenal. Davi Luiz está sofrendo de hepatite viral e foi forçado a sair durante a semifinal da Copa do Brasil do Flamengo contra o São Paulo por causa de extremo cansaço. O ex-zagueiro do Chelsea do Arsenal foi titular no jogo de ida e o Flamengo venceu por 3 a 1, mas foi substituído por Fabrício Bruno no intervalo. Relatos no Brasil dizem que Luiz, de 35 anos, está sofrendo com o vírus. Não dormia direito e exibia sinais de fadiga. Davi Luiz está com suspeita de hepatite viral e foi forçado a sair nas semifinais da Copa do Brasil do Flamengo na noite dessa quarta-feira. Após o jogo, ele disse à TV Globo, olha, eu tenho um problema um pouco mais sério, vou fazer alguns testes. Então, eu lhe direi o que é. Luiz está em sua segunda temporada pelo Flamengo, tendo assinado com o Arsenal em setembro do ano passado. E esteve dentro e fora do time. A semifinal da Copa, no entanto, foi seu quarto jogo em agosto. Ele completou os 90 minutos no empate de 1 a 1 contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ele também disputou duas partidas das quartas de final da Copa Libertadores da América contra o Corinthians. Seu time venceu de 3 a 0 no total. O técnico do Flamengo, Dorival Júnior, disse após o jogo de quarta-feira, é natural que seja uma situação preocupante. Acho que amanhã o departamento médico deve nos dar algumas informações. Prefiro deixar sem dizer nada, porque também seria frívolo falar algo sobre um atleta que foi pré-avaliado pelo departamento médico. Amanhã, com certeza, teremos algo mais tangível e seguro para compartilhar com todos. O Flamengo está atualmente em terceiro lugar na tabela da Série A brasileira, atrás do Palmeiras por nove pontos. Eles devem enfrentar o argentino Vélez Sassfields na semifinal da Copa Libertadores do próximo mês. Meus amigos, é preocupante, sim. A gente, Davi Luiz e Felipe Luiz, estão próximos a renovar com o Flamengo. Existe aí a situação próxima da renovação dos dois jogadores. Acho que, independente de qualquer coisa, o Flamengo deve se antecipar e renovar com o Davi Luiz. É uma questão humana também. E os torcedores já levantam aí a hashtag Força Davi Luiz. Torcedores se solidarizam com o zagueiro após quadro de hepatite viral. Defensor foi substituído no intervalo do jogo contra o São Paulo. Notícia do OneFootball. Uma substituição de Dorival Júnior no intervalo da partida contra o São Paulo no Morumbi surpreendeu a torcida do Flamengo. O zagueiro Davi Luiz foi sacado do jogo, vencido por 3x1 pelo mais querido nessa quarta 24. O zagueiro ainda não gravado antecipou que estava com um problema mais sério, mas não revelou qual era a situação. A fim do confronto foi divulgada a informação que o defensor possui um quadro de hepatite viral. Nas redes sociais, a torcida Domingão subiu a hashtag Força Davi Luiz para apoiar o defensor. E aí, meus amigos, várias postagens aí nas redes sociais subindo essa hashtag Força Davi Luiz. Nas redes sociais, dezenas de mensagens demonstraram carinho e solidariedade ao zagueiro. O nome dos Davi Luiz esteve entre os assuntos mais falados do Twitter nas primeiras horas da madrugada de quinta-feira 25. O jogador passará por exames para saber a gravidade da hepatite viral, inflamação que afeta o fígado. Nos últimos dias, o camisa 23 estava com um quadro de virose, dormindo mal e apresentando muitos sinais de cansaço. Ainda em campo, Davi Luiz disse ao repórter da TV Globo, o Eric faria que estava com um probleminha mais sério. Queria fazer exames para confirmar o diagnóstico antes de oficializar para a imprensa o quadro do problema. Já a informação após o jogo é que é um quadro de hepatite viral foi divulgada primeiramente pelo jornalista Caê Mota, do Grupo Globo. Portanto, caso o quadro seja confirmado, Davi Luiz deverá ser desfalco nos próximos jogos do Flamengo na temporada. Na sequência do mês de agosto, o Rubro Negro encarará o Botafogo domingo, dia 28, pelo Campeonato Brasileiro. O velho e Sarsfield pela Libertadores da América. Já a volta da semifinal da Copa do Brasil vai acontecer no dia 14 de setembro no Maracanã. E o Fala pode perder até por um gol de diferença que estará classificado para a grande final. Meus amigos, por essa a gente não esperava. Por essa a gente não esperava. Independente de jogo de Flamengo, o que a gente torce aí é pela pronta recuperação do nosso zagueirão. Essa que é a verdade. Que seja alguma coisa aí, a gente não tem... O senso comum não tem muita ainda informação sobre o que é hepatite viral, mas parece que é uma coisa realmente grave e que deve ser tratada com todo o cuidado possível para que a gente tenha, acima de tudo, o ser humano preservado, meus amigos. Mas é um quadro preocupante, assim, e que talvez a gente não conte mais com o Davi Luiz esse ano. Rodrigo Caio já está em fase de transição. Davi Luiz é um dos ícones desse time do Dorival. Vem jogando um futebol maravilhoso. E agora que a gente tem dois times, Fabrício Bruno e Léo Pereira viram a zaga titular do Flamengo provisoriamente. E a zaga reserva pode contar com Pablo e Cleiton. O menino da base pode ter chance ali a jogar como zagueiro do Flamengo. O Flamengo acabou, tinha muitos zagueiros e foi se desfazendo dos zagueiros com o tempo. Mas, meus amigos, por incrível que pareça, uma reviravolta pode acontecer, segundo os jornais turcos, e Gustavo Henrique pode ser devolvido ao Flamengo. Meus amigos, que loucura isso, hein? Terremoto de Gustavo Henrique no Fenerbah. A direção do Fenerbah está preparada para tomar uma decisão rápida em relação ao zagueiro brasileiro Gustavo Henrique, que foi contratado do Flamengo e falhou em suas atuações. Amarelos e Azuis colocam fórmulas com rescisão de contrato e não licenciamento do jogador contratado do Flamengo em sua agenda. Aqui estão os detalhes. Após a venda de Kim Mijaê para o Nápoles, Gustavo Henrique foi transferido do Flamengo a pedido de Jorge Jesus, mas decepcionou em suas atuações. Disse que aporta uma decisão chocante em relação ao defesa brasileiro, que foi contratado frente ao Astra Viena e o Adama Depipô pelo brasileiro português depois de servir nos jogos contra o Ani Despor e o Kassim Pasa. De acordo com a notícia do calendário, a direção do Fenerbah está pensando seriamente em se desfazer do zagueiro brasileiro que decepcionou o Jorge Jesus com as suas atuações. Enquanto Gustavo Henrique foi arrematado ao Flamengo por um 4.000.000 de euros até o fim da temporada, foi alegado que havia uma cláusula de opção obrigatória no contrato. Entre as informações está que a direção discutiu diversas opções, inclusive rescindir o contrato da estrela brasileira e não emitir a licença. O Fenerbah transferiu o Steven Qualquer e que teve seu depoimento no início da temporada passada, mas depois de um tempo, a pedido de Vitor Pereira, ele se separou do zagueiro inglês. A direção do Azul Amarelo planeja forçar seu elenco com o zagueiro estrangeiro até o dia 8 de setembro, quando fecha a janela, mesmo que Gustavo permaneça na equipe. Gustavo Henrique, que não conseguiu dar o que se esperava até agora, não deve estar no jogo de hoje à noite do Fenerbah. Ou seja, meus amigos, por incrível que pareça, por incrível que pareça, vale lembrar que a negociação no final ali teve cláusulas diferentes. Por incrível que pareça, o Fenerbah já quer devolver o Gustavo Henrique, meus amigos. Já quer se livrar do Gustavo Henrique. E eu queria saber de você, amigão. Aliás, vamos subir esse like, galera. Vamos subir esse like. Ajuda aqui a esse vídeo do Flamenguista em Portugal estourar. Ajuda aí a gente espalhar a hashtag Força Davi Luiz. Então, senta o dedo no like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu queria saber de você. Uma coisa inusitada, um jogador sair, ficar dois, três meses e voltar. Se eles não puderem devolver imediatamente, eles vão tentar devolver no final do empréstimo o Gustavo Henrique volta a ser jogador do Flamengo. Eu queria saber de você. Você aceitaria o Gustavo Henrique de volta vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários. Meus amigos, essa janela estando aberta na Europa deixa a gente extremamente intranquilo. Testa que é a grande verdade. Jogadores que o Flamengo desejava agora encontram um novo destino. Foi o caso, meus amigos, do Brian Rodrigues. Falou tanto do Brian Rodrigues. Alvo Flamengo deixa o Los Angeles e reforça o América do México. Sem espaço, o uruguaio deixa o atual líder da Conferência Oeste pela porta dos fundos. Brian Rodrigues não é mais jogador do Los Angeles. Especulado no Flamengo, jogador de 22 anos, foi anunciado pelo tradicional América do México nessa quarta-feira. O valor da negociação gira em torno de 6 milhões de euros. O uruguaio assinou o contrato até junho de 2025 com a equipe mexicana. Brian sempre foi contribuinte para o nosso sucesso desde a sua chegada em 2019, disse o co-presidente e gerente do Los Angeles. Ele é um jogador que empolga a torcida e seus companheiros capazes de fazer coisas especiais, que testemunhamos muitas vezes. Desejamos tudo de bom nessa oportunidade no Clube América. Então, meus amigos, é o seguinte, a grande verdade é que o Flamengo acaba deixando escapar pelos dedos a contratação, uma contratação que foi muito badalada no Mengão. Muita gente chegou até a cravar o Brian Rodrigues como jogador do Flamengo. Infelizmente, infelizmente, ele acabou seguindo para o América do México. E outro jogador que muita gente fala que pode vir a ser jogador do Flamengo, que o Flamengo está de olho, o Marcos Braz já falou que está de olho, é no Augustin Rossi. Augustin Rossi, goleiro do Boca Juniors. E o que acontece é o seguinte, nos jornais argentinos já dizem que o Boca Juniors está numa encruzilhada. Por quê? Porque o contrato do Augustin Rossi termina ano que vem. Ele não está renovando, ele pode sair de forma gratuita para o Flamengo a partir de janeiro. E um time espanhol já fez proposta para ter o Augustin Rossi. Augustin Rossi quer o dinheiro do clube por seu passe. Ele disse, os representantes do jornal TN. Mas o Grupo City e Flamengo estão tentando a contratação do jogador. Estamos próximos do Superclássico. Será que não vale definir a situação? O que acontece é o seguinte, está aqui em espanhol, não vou usar gastar meu espanhol aqui para vocês, a situação é a seguinte, o Boca deseja renovar o contrato com o Augustin Rossi. Só que ele não quer. ele não quer a renovação do contrato. E aí, tanto que eles, para quem não sabe, eles contrataram o Chiquito Romero. E sim, aquele goleiro da seleção argentina das Copas de 2010 e 2014 foi contratado, já está no Boca. E aí, é o seguinte, nesse meio tempo, entre perder para o Flamengo de graça, o Girona chega agora com uma proposta de 3 milhões de dólares por 70% do passe. Ou seja, um valor pequeno em relação ao goleiro por 70% dos valores federativos do jogador. Numa venda futura, o Boca ganharia mais. E aí, o que acontece é que o Boca ficou numa encruzilhada. O Boca não consegue renovar o contrato do Augustin Rossi para a continuidade dele. ao mesmo tempo, já sabe do interesse do Flamengo para a assinatura de um pré-contrato aí no início do ano. Ao mesmo tempo, tem essa proposta do Girona da Espanha para liberá-lo exatamente agora. E tem clássico contra o River Plate. Então, meus caros, pode ser que além do Brian Rodrigues a gente perca o Augustin Rossi também, apesar do Santos ter feito uma magnífica partida ontem. Acho que o Flamengo precisa de bons jogadores e eu traria e eu tentaria atravessar essa negociação do Girona e ela mesmo sem utilizá-lo e compraria o Augustin Rossi. Quero saber de você. Você acha que o Flamengo precisa de mais um goleiro? Escreva aqui nos comentários. Meus amigos, como eu disse, essa questão aí da gente ter a janela em aberta ainda aqui na Europa causa aí um frisson, um friozinho na barriga. A gente já sabe que o Lázaro toda hora é associado ao S-RAM, mas notícia diretamente de Newcastle. Newcastle United preparado para pagar 12 milhões de pounds por meta de transferência vencendo Barcelona e Real Madrid. jovem brasileiro tem pretendentes de alto nível. O Newcastle United foi acreditado com interesse no meio campista Vitor Hugo do Flamengo. O canal brasileiro Bola Vida sugeriu que os médicos estão preparados para fazer uma oferta pelo jovem de 18 anos antes da competição realmente chegue. Diante da competição fornecida pelos gigantes da La Liga Barcelona e Real Madrid que assistiram o jovem em ação nos últimos meses. Hugo só entrou no time principal do Flamengo no início desse ano, mas causou grande impacto marcando quatro gols e dando duas assistências em 24 jogos. O mercado brasileiro tem sido explorado pelo United nos últimos meses e os médicos estão ligados em vários jogadores de alguns dos maiores clubes do país. Jogadores como atacantes do Santos, Ângelo Gabriel, atacantes do Flamengo Gabriel Barbosa foram observados por representantes do Newcastle. Hugo é considerado uma recente estrela brasileira no radar e relatório sugere que o United estaria disposto a pagar 10 milhões adiantados com mais dois completados para garantir o acordo por um jogador que tem uma cláusula de liberação de 100 milhões inscritas em seu atual contrato. Hugo também foi associado a uma mudança para o Lyon da Ligue 1 que teria identificado o meio campista como substituto do alvo do United Lucas Paquetá. Paquetá é alvo de uma oferta de 33,7 milhões de pounds do West Ham United enquanto ele procurava vencer a concorrência de vários clubes para levar o internacional brasileiro à Premier League. É isso aí meus amigos. Eu falei João Gomes mas não é. É o Vitor Hugo meus amigos que tem uma proposta multimilionária que pode tirar o garoto de ouro. Ontem ele entrou bem também. Enfim é figura muito importante do time reserva do Flamengo a time reserva que enfrenta a competição nos fins de semana no brasileiro. Eu queria saber de você meus amigos você deixaria o Flamengo vender o Vitor Hugo agora mesmo que seja uma proposta de mais ou menos 15 milhões de euros escreva aqui nos comentários a participação de vocês nos vídeos sempre é muito importante. Galera vocês gostam de produtos oficiais estou com um casaco lindo aqui do Flamengo vocês gostam de produtos oficiais do Flamengo eu vou dar uma dica para que vocês os comprem com uma enorme um enorme desconto dá uma olhada aí. Então vamos lá galera loja aqui Espaço Rubro Negro loja oficial do Flamengo vamos procurar aqui linha 3 no manto 2 vamos lá no manto 2 do Flamengo aqui manto lindíssimo vamos lá 2G vamos comprar 2G comprar comprar 2G é o meu aí está aqui vocês estão vendo aqui no cantinho 299,99 aí primeiro vocês vão primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro manda aqui primeira primeira compra ok já vai dar 10% de desconto já vai ter 30 reais fora ah mas ainda está caro aí vai código do vendedor você vai botar FLA em Portugal que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal vamos lá ou seja galera você você do 299 em 99 você economiza 43 e 50 ou seja quase 50 reais para ter o manto sagrado novo então o que você está esperando entra no Espaço Rubro Negro usa aí cupom de desconto primeira compra como eu estou mostrando aqui código do vendedor Flamenguista em Portugal e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado Rubro Negro eu infelizmente ainda não tenho mas em breve vou comprar e se você chegou agora nesse vídeo curta compartilhe divida com seus amigos se inscreva no canal se inscreva no canal vejo vocês no próximo vídeo aquele abraço tchau 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 Tchau